Mesmo com a chegada do frio, continua a preocupação com os índices da dengue em campo, Mourão. E eu converso com o coordenador técnico de endemias da nossa cidade, doutor Carlos Bezerra. Bem, doutor, ainda continua sendo preocupante mesmo que chegou o frio? Isso, na realidade até o momento, nós não tivemos o inverno bem característico. Nós tínhamos incidência grande de chuva e o calor, de manhã e à noite fazia um friozinho, mas durante o dia, calor. Então isso daí propiciou a proliferação do mosquito da dengue. E vem contrariando do que o mosquito não se multiplica na fase de inverno. Como é que estão sendo realizados os trabalhos nas ruas pelas equipes da Secretaria de Saúde? Bom, nós fizemos o levantamento de índice, é o terceiro levantamento de índice na sede do município, e identificamos os locais que têm maior incidência do mosquito. Nós constatamos que o primeiro colocado agora em índice de infestação predial foi o Jardim Isabel, com 15,6% de índice de infestação. E o índice menor identificado por nós foi de 0,69% no Jardim, no Pio 12. E com esses dados aí, a gente vai estar fazendo, foram 16 localidades, de 30 localidades existentes dos municípios que tivemos índices registrados. E já estamos fazendo todo o trabalho de tratamento, que seria uma revisão, com tratamento e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, e orientação a toda a população. Onde os focos são mais encontrados, doutor? Olha, nós tivemos nesse levantamento, ele foi feito no dia 1º de julho, primeira semana de julho. Nós identificamos aí, que continua liderando aí, em primeiro local onde encontraram focos dos mosquitos, o lixo doméstico reciclável. Seria lata, garrafa, plástico, vidro, onde acumula água. O primeiro colocado com 59%. Depois, na sequência, nós tivemos a incidência grande em piscinas, tambores, que o pessoal coleta água aí para acumular, para lavar quintal, por exemplo, água de chuva, cisternas e bueiros. Aí eles ficaram aí na faixa aí de 13% dos focos encontrados. E em terceiro colocado, nós tivemos aí oco de árvores e plantas que acumulam água, principalmente a parte de bromérias, né? Nós tivemos uma grande incidência aí, 9% aí dos focos foram localizados nessas plantas. Durante todo o ano, a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, realizou campanhas de conscientização para a comunidade. Agora, o que a gente percebe é que parece que as campanhas talvez não tenham surgido efeito, ou as pessoas sabem que realmente o lixo doméstico é um perigo, mas acabam deixando de lado, deixando de estar recolhendo esse material da forma correta, doutor. Olha, com relação, a gente divide a epidemia que ocorreu, que foi uma das piores, foi a pior, né, que ocorreu até o momento no município de Campo Morão, a gente divide em três fases. A primeira fase está vencida, que seria a fase de contenção da epidemia. Então nós tivemos uma participação muito grande de entidades públicas e entidades privadas também, toda a imprensa, a população respondeu muito bem, então todos venceram, né? Isso daí eu coloco bem claro aí, essa primeira fase ficou vencida. A segunda fase, que é essa fase que nós entramos agora, a partir desse levantamento de índice, até o mês de outubro, é uma fase onde vai ter que ser feita essa revisão. A população, eu sempre afirmo, nunca mais pode ficar com braços cruzados em relação à dengue, tá? E nem os órgãos públicos, né, que tem que trabalhar cada vez com maior qualidade. Por quê? Para não termos epidemias no futuro, né? Então nessa fase que a gente vai passar até outubro, a gente tem que trabalhar muito. Para quê? Para chegar em outubro com os índices abaixo de 1%, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então eu chamo muita atenção da população e eu sempre friso nesse sentido. Choveu hoje, amanhã dá uma volta no seu quintal, seja no seu imóvel residencial, ou seja no comércio, ou seja no terreno baldio. O que estiver acumulando água deve ser eliminado. Por quê? Eliminando a água nós não vamos ter a proliferação do vetor. Quantos casos de óbito foram confirmados pela doença? Até o momento nós tivemos oficiais 4 casos de óbito, mas devem ficar em mais casos, eles estão em análise. Todas as análises são feitas pela Secretaria de Saúde do Estado, na central lá em Curitiba, com os profissionais habilitados para estar fazendo esse tipo de avaliação. Acreditamos que vão ter mais casos de dengue, por óbito por dengue. Acreditamos que vão ter mais casos de óbito por dengue.